Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui com mais um escape do Roblox É isso aí pessoal, nesse jogo eu e Maria Clara passamos mal e fomos parar no hospital Só que o Dr. Fred prendeu a gente e nosso objetivo agora é escapar do hospital do Dr. Fred Antes de a gente começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Gente, são 24 fases, a gente está do lado de fora do hospital Tem umas encomendas da Amazon aqui na frente, olha Bem-vindo! Nossa, estão umas peluncas esse hospital aqui, hein? Ixi, ó, tem jogo de câmera e tudo Bom, temos aqui um salão de jogo de xadrez Um esgoto tóxico E passamos fácil da primeira parte Começou a exalar um gás, um gás venenoso dos canos E o médico ali começou a... Ah, eu estou morrendo por isso Ih, tem que pegar a chave E o gás está vazando, e a Maria Clara não vem Eu peguei aqui a chave, já peguei Então vem filha, vem Ai, que não faço Vem aqui produto de ventilação Bora Maria! Vou embora, caiu Gente, vamos sair aqui numa outra parte do hospital Curar aqui os gases venenosos Dentro do hospital tem umas hélices gigantes Passei na primeira Virei fatiado aqui Nós estamos na parte de ventilação do hospital Nossa, parece até um banco aqui E está lá o médico ali na nossa cara Estamos na parte aqui, num rio de... Ih, gente, lembrei do Frog, ó Jogo antiguíssimo lá do... Ai, vou rir Quem já jogou Frog? Você procura saber sobre Frog É um jogo que um sapinho vai pulando E é exatamente assim, ó Ó, está vindo o tronco aí para eu pegar Para atravessar o rio de ácido Ih, não vi tronco nenhum O cara atravessando aí Só em teu tronco Foi, vambora Uhul Passar pelas caixas, baús E continua aí, ó Ácido jorrando para tudo quanto é lado E eu, like a pró, passei nessa fase Ixi, peguei Subi na esteira Ixi, como é que faz isso aqui? Vamos esperar chegar outra plataforma Isso aqui é mole Chegou a plataforma, eu pulo Está fácil, hein Isso aqui é só para os prós, filha Cheguei no final aqui, hein Fácil que eu estou agora Uhul Passei Estou te esperando, filha Vem, Maria Vambora Ih, lá vem ele O Fred vem atrás da gente Vambora, Maria Dá uma volta Aqui é só correr, Maria Só correr E ele vem aí, que nem um doido Mas ele é fraco Ele está muito devagar Acho que ele já passou, hein Será que ele vai vir atrás? Cadê você, filha? Ah, passou Bom, tem que passar aqui Tendo um caminho de obstáculos Sem pisar... Ixi Caraca, tomei uma cachoeira de esgoto Um cachoeiro de lixo tóxico Sei lá, de ácido na cabeça Nem sabia que tinha isso aqui Passei Uhul Foi Ih, caraca, saiu do teto ali, tu viu? Bora, filha Estou na fase 14 Então, vamos passar agora Para uma sala cheia de seringas Isso aqui tem uma... Ixi Tem que adivinhar qual que não cai Tem que fazer assim, pai Tem que fazer o quê? Como é que você sabe? Manda uma cita Tem que colocar a sua câmera assim Então, você tem que fazer assim Se ele vai se passar Porque não é Ah, deixa eu ver se eu consigo esse macete aí É o verde É o verde É o verde Você tem certeza? E morreu Que me trolou, Maria Esse teu macete não tá tudo certo, não Verde Azul Azul Qual é esse agora? Vermelho Vermelho Então, vamos lá, passei Macetinho da Maria Clara não adiantou nada Ah, pra pegar a chave não Tem que achar a chave ainda Tu já achou a chave? Já Ah, tá aqui debaixo O que que é isso aqui? É um depósito Não tava, vou pegar Só um depósito mesmo Abra a porta Escapolha Vambora, vambora, vambora Vem, Maria Nossa, a gente tá dentro De um calabouço medieval Cheio de machados E a Maracela acabou de virar um prisunto Esse aqui tem que andar de ladinho Vou embora, hein Vou embora, hein Vou embora, hein Vou embora Correndo, hein Correndo, hein Passei batida, hein Fácil, fácil, fácil Ó, uma cachoeira Coeira de lava, gente Dentro de um hospital Nada a ver Aqui, ó Vários corpos Vários ossos aqui Estamos agora Que parte do hospital que é essa? Essa aqui é uma parte Sei lá Nossa Nançando bolas de fogo Ih, as bolas de fogo Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Sem ver Sem ver Sem ver Passei Uh, subi E essa aí é onde? Ô, bicho vindo, moleque Então corre Vai Corre, Maria Corre Ih, fácil demais Mas cadê? Ele tá vindo ainda? Olha lá Tá, ele tá vindo, Maria Vai, corre, Maria A gente voltou Valeu do hospital Saiu da parte de baixo Do hospital E o cara tá vindo Ai, carrei Ufa, bora Tem muita caixa nesse lugar Ih, essa esteira aqui é tensa, hein Ah, porque na verdade Tem que esperar chegar até o fim Tu tem cheio de pressão Mas tu acha que vai até o final Mas não vai, não Tem que chegar até o fim Já passei Vou rir mais uma vez Tá, agora eu vou ter que olhar com calma Passei, tem que ir andando Não, você não quer ir andando Eu quero ir assim Bora, passei E agora Gente, é um negócio É sangue, Maria Isso é sangue? Só pode ser vermelho Nossa O que que a gente fazia com os pacientes aqui nesse hospital, hein? Ih, mas é fácil, né? Até que é tranquilo Passamos, vamos embora Só que esse sangue aqui é contaminado, ó Pisou, morreu Desde que a pessoa que tava doente Isso aí Ih, passei lá que apró Nossa, tu viu? Que isso Muito feste, mano Ih O que que pega aqui? Ah, pega o seringão Pega o seringão Caraca, agora a nossa função é curar ele Curar não, né, pai? Deve ser Porque ele tá doente Só que não entendi o que tem que fazer aqui Acho que tem que ir nele, ó Já deu uma seringada nele, viu? Ai Agora só tem que desviar Entendi Quando ele tá ali Só tem que desviar Dei uma seringada nele Já dei duas Acho que cinco seringadas ali morrem Nossa, já tá na fase final já, gente Muito rápido Já? Pode, cadê ele? Então, agora a gente vai ficar aqui paradinho Ele vai cair aqui Nossa, tá tremendo muito aqui meu jogo, gente Eu não tô acertando Ó, dei outra seringada no barrigão dele É seringada no barrigão Será que a série de seringue emagrece? Ai, eu tava quase matando ele Mas ele vai pra lá Eu tô mal, mal, mal Tô mal, 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 mal Morreu Dei uma seringada Mais uma seringada No bumbum também Ó, é a última seringada agora, hein? Ih, no bumbum, no bumbum Toma Acha Ha, ha Derrubei o doutor Fred Com a seringada fata Agora eu vou esperar a Maria Clara aqui, ó De boas Vamos lá, Maria Narra aí pra gente esse jogo Ih, não acertou não Agora não foi Ainda tem mais uma Conseguiu duas? Não, só consegue um Não tem jeito Não é tão difícil assim Só é ruim que tem que ficar esperando Dá uma seringada Espera A Maria Clara tá vendo aqui Ela pulando aqui, não é uma doidinha? Mas vem ele, hein, filha Agora No bumbum, no bumbum, vai Ah, sua série na barriga Porque ele é barrigudo Foi, Maria Clara Vambora, filha Vamos fugir, vem Chegamos Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aê E pera aí, pera aí Chegamos não Go back não Será que é pra voltar pro começo? Chegamos ao final de mais um escape Derrotamos o doutor Fred no hospital dele Conseguimos escapar E até a nossa doença passou É isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo